Amém Amém Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal Para ficar sabendo de mais vídeos Não esqueça de se inscrever no meu canal Assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações Nusá não conseguiu ficar longe de Kenan e foi até ele. Nusá disse que queria se mudar, usando o inseto na casa de Kenan como desculpa. Kenan disse para ele ficar na casa da minha irmã, mas quando o vírus chegou, ele foi até a casa do Kenan. Claro, tudo isso eram desculpas e vieram para Kenan porque ele não conseguia ficar longe dele. Ele pega o chá e vai para o quarto. Como seria bom morar na casa da irmã Voslat, pensou consigo mesma. Ele pergunta de onde veio esse inseto, tem um inseto aqui também, o que vou fazer? De manhã, Nusá acorda, mas já está atrasada para o trabalho desde o primeiro dia. Ela sai de casa, dizendo-a que Kenan está atrasada. Kenan também está triste com a partida de Nusá. Nusá e Selan também compareceram ao seu novo escritório. Selan deve estar muito arrependido por eles terem vindo aqui. Nusá diz a ele que passaremos por momentos difíceis, mas nos acostumaremos mais tarde. Depois chega a amiga da Nusá e diz boa sorte-se para ela, vamos almoçar juntos. Nusá diz a ele, estou um pouco ocupado, outra hora. O homem sai dali dizendo acreditei na minha palavra, boa sorte-se. Selan, por outro lado, nunca gostou desse homem. No momento em que Selan está prestes a ir ao tribunal, Selan retorna e diz, não gosto disso, senhor Tark. Nusá diz que você se acostumará com o tempo. Depois que ele sai, Nusá começa a se instalar em seu novo escritório. Kenan e Fatih, por outro lado, não conseguem se acostumar com a ausência de Nusá e Selan. Fatih pode dizer isso, mas Kenan não aceitará de forma alguma. Depois que Fatih sai do escritório, ele começa a pensar em Kenan Nusá. Enquanto isso, Razit quer vender a casa. Há um cliente para a casa, mas Razit não pode mostrar a casa porque a Fete está em casa. É por isso que ele procura desculpas para mandar a Fete embora de casa. Kenan está tentando trabalhar, mas não consegue se recompor. É por isso que ele liga para Nusá porque está se perguntando o que ela está fazendo. Como Kenan aborda? Queria ligar porque você começou um novo emprego. Você está acostumado com o novo escritório? Ele pergunta. Nusá diz que sim. Me acostumei. Eles lamentaram muito essa separação. Eles nem conseguem encontrar nada para conversar. Mas isso não dura muito. Eles imediatamente conversam e dizem o que querem um ao outro, como se Fatih e Selan estivessem dizendo isso. Depois de desligar o telefone, Kenan disse para si mesmo, eu queria tirar a garota de mim, mas consegui. Então o que esta situação diz? Quanto a Nusá, senti-me estranho novamente quando ouvi a voz dela para si mesma. Volte a si, diz Nusá. Quanto mais longe dele, melhor. Razid. O homem que vai comprar a casa, veio dar uma olhada na casa. Então a Fete chega e pergunta o que está acontecendo aqui. Naquele momento, um mensageiro chega a Nusá e lhe dá flores. Nusá diz quem poderia ter me enviado flores. Quando Nusá lê a nota, ela percebe que Kenan enviou. Nusá liga para Kenan. Quando Kenan atende o telefone, Nusá diz que eles são lindos. Kenan pergunta o que há de bom em seu escritório. Nusá, não ficarei com raiva. Ele diz que você está chapado, estou falando de flores. Kenan diz a ela que não mandei flores para você. Nusá diz que não se pode esperar tal gentileza de você e desliga o telefone. Depois de desligar o telefone, Kenan se pergunta quem enviou esta flor e percebe que Fatih e Ceylan a enviaram. Na verdade, eles enviaram. Kenan liga para Fatih. Nusá liga para Ceylan e a convida para se juntar a eles. Naquele momento, Tark chega a Nusá e elogia Nusá. Nusá está perturbada com esta situação. Felizmente seu telefone toca e ele atende. Este homem é obcecado por Nusá. Espero que ele não tenha problemas com Kenan. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. E a sua voz do Sol 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 Obrigado.